Olá, bem-vindos ao Panela da Gi. Há pedidos, gente, eu trabalho mais com refeições, mas eu vou fazer aí uns vídeos de limpeza, organização, higienização, organização do seu tempo, vamos otimizar o seu tempo na limpeza diária da casa. Não é aquela limpeza pesada, são pequenas preparos que eu faço no meu dia, deixo sempre minha casa arrumadinha, higienizada e pronta pra seguir, tá? Então, eu criei uma playlist, eu vou colocar pequenos vídeos sempre do que, como eu faço a higienização da minha pia de cozinha, de tudo mais que é de casa aí, tá? Então, começando, eu criei uma alergia de cloro, candida e álcool, tudo que eu usava na minha casa. E hoje eu uso uma misturinha que eu falo que é a misturinha mágica, né? Da Gi, porque é a que eu uso na minha casa. Eu uso pra lavar meu chão a seco, que eu vou passar no vídeo, limpar meus espelhos, limpar meu refleta, superfície da minha mesa laqueada, superfície de madeira, pias, tudo é espetacular. Usem e deixem nos comentários. Então, assim, eu separei aqui, ó, eu uso pra mais ou menos um litro de água, né? Depende da quantidade, você pode fazer várias misturinhas, tá? Então, eu uso um copo de vinagre, algumas gotinhas de detergente, tá? Vinagre, o mais barato, tá? Pra usar pra limpeza, sempre o mais barato. Economia, né? E no meu banheiro, eu não tô fazendo muita, não tô fazendo propaganda não, tá? É que esse produto realmente é espetacular. Eu uso pra desengordurar a pia, eu uso pra desengordurar até o box do banheiro, que fica aquela gordura corporal e também dos sabonetes e óleos corporais que a gente usa no dia a dia. É esse aqui, ó. Sifre cremoso. É espetacular. E lembrando a vocês que eu tenho um kitzinho de bucha no meu banheiro e os produtinhos que eu uso lá escondidinho pra usar todos os dias. Aquela buchinha que a gente tem que trocar sempre, viu, gente? A buchinha da pia, além de vocês lavar depois da louça, espremer e deixar em pezinha, tá? E às vezes até colocar uma água quentinha nela, mas isso vem depois, vocês tiram da cozinha e levam pro banheiro. Usa no banheiro e depois, conforme vocês vão tirando da cozinha, banheiro joga do banheiro fora. Combinado? Então, ó, vai rodar a vinheta, se inscreve no canal, sabe esse botãozinho vermelho, lindinho que fica aí do lado? É só clicar, ativa o sininho, porque com o sininho ativado, vocês vão receber em primeira mão todos os vídeos que eu gravo e o YouTube te avisa, tá? E depois, gostando das minhas dicas, deixa seu like, compartilha nas suas redes sociais, ajuda outras pessoas e deixem também nos comentários que dica vocês têm pra passar pra mim e pras pessoas que estão no canal. Como que vocês organizam o seu dia? O que vocês acharam do que eu passei? Qual é o produtinho mágico que você ama aí na sua casa? Eu tenho vários e eu vou mostrando no decorrer dos vídeos. Ah, lembrando que eu compro esse rolinho aqui, ó, sabe essas casas de produtos descartáveis? Ó, ele vem picotadinho, tá? Ele não é tão forte quanto aquele, sabe aquele do mercado, ó, aquele lá? Mas eu uso pra tudo. Então, é uma dica. Vão até essas lojas de produtos descartáveis, lá vocês compram papel alumínio muito mais em conta, filme, uns rolos enormes, que vocês usam uma eternidade muito mais em conta. Tudo, não é só pratinho de festa e garfinho, não. Tem muita coisa bacana pra vocês adquirirem, tá bom? Então, após a vinheta, vamos começar o meu pequeno vídeo pra vocês. Beijinho! Bom, começando aqui, ó, já higienizei a pia com a misturinha, deixei meu cestinho da airfryer de molho, deixei com as três horas no detergente e na água. Aqui é minha dupla dinâmica, né? Como eu já apresentei. Minha airfryer deixei secando. Olha, ela já não é tão nova, mas, ó, não é difícil. Tem gente que falar, ah, é muito ruim limpar, né, gente? Não é. Só deixar de molho, pegar uma bochinha, sabe, ó, bochinha normal e passar. Tá? Eu amo esse equipamento, acho que é um dos melhores depois do microondas, viu? Tá? Então, assim, tenta deixar higienizado, que aí não pega o sabor de uma coisa mais pesada em outra, né? Tá bom? Então, vamos lá, pra limpeza seco. Olha aqui, paninho, rodo, balde, já com a misturinha feita, ó, o escovão que eu falei pra vocês. Eu amo. Então, ó, você tira bem o excesso da água e vai passando, tá? Não encharca, tira bem. Eu acho melhor do que passar cinco, três vezes aí um pano, pano e lá, lavar, passar de novo, lavar. Gente, vai por mim. Esse é um dos métodos que eu mais amei, tá? Então, não tem pra ninguém. Ele tira bem as babas da melzinha, qualquer gotinha que caiu. E o melhor ainda, que o vinagre, ele tira qualquer cheiro que tiver na casa. Vamos supor, eu jogo no xixi da mel, tira todo o cheiro, tá? Então, assim, é bem mágico mesmo. Eu gosto demais. É que eu mais, né, da TT. Tá? Então, aqui eu já tô puxando o excesso da água. Dá pra você fazer um piso frio, olha. Aqui eu já tô passando o paninho. Tá? Vou deixar rodando aí pra vocês. Seca bem. Se for piso laminado, vocês podem tirar mais ainda a água do escovão ou somente passar o pano na mistura, torcer bem e passar. Porque eu já tive laminado, eu sei como que cuida, tá? O meu ficou intacto até vender. Tudo brilhando. O refleta, aceita a minha misturinha. Eu passo um papel toalha pra secar e não ficar manchado. Mesa. Mesmo misturinha. Olha lá meus paninhos que eu te mostrei no início lá. É bom que você usa um pouquinho e já joga. Usa um pouquinho e já joga, entendeu? Mas eu reciclo aí depois, tá? Ele tá novinho. Eu lavo e deixo secando. Banheiro. Na Cuba eu passo o sifre, como eu falei pra vocês. Passo também no box, tá? Antes de eu tomar banho, às vezes eu tô com creme no cabelo e já passo. Esse IP clorogel que tá aqui do lado, eu ponho no vaso sanitário. Higienização da lixeira, gente. Lava sempre, tá? Antes de trocar o saquinho. Olha aí como fica bonitinho o banheiro. Limpinho, ó. Tudo brilhando. Essa bochinha expremo. Lava o expremo. E quarto. Pra próximo uso. Até trocar e jogar fora. Espero que gostem. Beijinhos no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.